Os outros brasileiros estão em outro setor O Martin está em outro setor O Martin está em outro setor aqui também Muito legal Sim, deu muito certo Vamos desligar só para não queimar todos os meus dados Ligar para não queimar os dados que eu tenho aqui na internet Tá bom? Depois te conto, tá? Te mando fotos daí E aí, mano, vem lá do Brasil para ver o jogo? Prazer Nossa, o Brasil é Eu vim do Brasil Eu vim do Brasil, estou de férias Mas aí eu queria vir para o Barcelona E esse foi o jogo E se eu aceito, eu vim falar de como você está aqui, né? É, na verdade, o meu aceito é ali Ah, ali, a pessoa É, aí o cara, eu cheguei a ser namorado dele Claro, claro Eu estou ali, mais atrás do Silvio Mas eu quero o bom Quando eu começar